Fala, molecada! Aqui é o Dedeco Estúdio Volta Manos com mais um vídeo, dessa vez de rumo ao estrelado aqui no canal Dedeco. Já vai deixando o seu like, me siga nas redes sociais. Lembrando, tá rolando sorteio lá no meu Instagram. Segue lá pra não perder absolutamente nada. É o seguinte, manos. Estamos na final da Copa América. Isso mesmo. Se você não viu o último episódio, cardzinho aqui em cima e playlist aqui embaixo na descrição. Vale a pena conferir porque teve um jogo ali. Amigo, não vou dar spoiler não, mas vai lá, cara. Vai lá. Foi sensacional. Tenho certeza que você vai curtir. Só lembrando que o artilheiro da Copa América até aqui é o Messi com 5 gols. Em sétimo vem o Lo Celso, Dybali, Cardi, todos com 2 gols. E o Marco Andréa tá na décima aqui da posição com apenas um golzinho. Lógico que eu não vou brigar pela artilharia. Nem pretendo, né, molecada? Porque teremos agora o jogo contra a Colômbia e eu provavelmente tô na reserva. Vamos confirmar isso? Tô na reserva? Tô na reserva. Olá, que tal? Como estão? Bem-vindos, amigos do futebol, a la previa de la gran final de la Copa América. O torneio de as seleções mais importantes do continente. Os dois equipos estão chegando a esta instância, deixando o alma em cada partido, superando adversidades e regalando passagens de bom futebol. Mas só um que dará no mais alto do podio. Só um que poderá coronar esse campeão de América. Hoje, o suelo de dois países está em jogo. E a virada de todo o continente está posta sobre este campo de jogo. Este é um grado futeatro digno dos melhores partidos. De pie, senhores, com vocês, o himno nacional argentino. E aí O time da Argentina está em jogo. Calado, como eu mostrei para vocês lá no início. De bala, pavão, Messi, esse tal de Tesler, Loselso, Paredes, Fácil, Conti, Bustos, Taliafico e Benítez no gol. Lembrando que o Bustos é o companheiro da equipe. E está o time da Colômbia, Monteiro, Minas, Santos, Arias, Fabra, Barrios, Lerma, Vila, Ramos Rodrigues, Esquadrado e Baca, tem o Ejali no banco, o Espina, o Modica, tem o Falcão, o Garcia. Será um grande jogo. Isso a gente já tem certeza. Será um grande jogo. Agora vamos ver quem vai levar a melhor. Ali a Fico para Messi, 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 pavão! E já sai o primeiro gol, molecada. Jogadaça do Messi. Terley de bala! Vamos ver se a gente consegue entrar no segundo tempo. Eu acho muito difícil. Mas vamos ver, né? Messi! Oh! Quase que o Messito faz, hein? De bala até Juley! Em cima do Monteiro, só dá a Argentina, né? Mas vocês sabem como é o futebol. A gente não matou o jogo. A Colômbia pode ir lá, empatar e virar o jogo no segundo tempo. Pega mais um! O Monteiro está pegando tudo, velho. Oh! Mais um gol perdido. Só deu a Argentina nesse primeiro tempo. A Argentina vai ganhando. Eu não entrei, mas a Colômbia botou o Falcão, hein? Se pá, o Falcão entra e empata esse jogo. Camila Rodrigues. Tentou driblar. Ai, ai. Falcão! Olha aí, galera! Acho que eu vou entrar agora, hein? Entrei, molecada. Entrei no lugar do de bala. Camisa 20. Na verdade, é camisa 7, né? Se pá, fazer um golzinho aqui na final, rapaziada. Marco. Uh! Vem! Vem! Com o pé bom! Uh! Não fiz nada nessa final, né, rapaziada? Mas participei aí e fiz o gol da classificação para essa final. Quem não viu o último vídeo... É pra ver, hein, rapaziada? Porque foi um golaço. E graças a esse gol, estamos jogando essa grandíssima final. Vamos, vamos, vamos! Isso! Isso! Vamos, Messi! Falta! Falta! Deixa eu bater essa faltazinha, Messi. Deixa eu bater. Mas é a segunda falta que eu sofro, Messi. Segunda falta, Messi. É, eu não bato não. Vai ser o Messi mesmo. Se pá, a bola sobe e eu faço o gol, hein? Olha aí! Não foi o Messi, não! Escanteio, 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 escanteio! É agora, molecada! É agora ou nunca? Primeiro pau. Um golzinho na final da Copa América. Pode ser agora! Mas o André não conseguiu! Vai acabar. Acabou! A Argentina ganha a Copa América de 2019. Então joguei todos os jogos. Joguei só alguns ali entrando no segundo tempo. Mas isso pode mudar, rapaziada. Pode mudar com o Marco André trocando de time na próxima temporada, né? Evoluindo mais. Isso pode e vai mudar, rapaziada. Vamos para fora da Argentina, mas não agora. Vamos jogar a Libertadores toda a primeira. E aí depois a gente pensa em ir para outro país. Talvez um Brasil ou Europa, não sei. Algum país da Europa? Não sei, rapaziada. Mas está aí. Messi e tu levantando a Copa América. Uruguai venceu o Brasil na final. Ficou em terceiro, Argentina em primeiro e Colômbia em segundo. Foi vice-campeão. E está ali o Marco André ao lado do Messi. Os dois cantando, o Messi dançando. Esse vídeo ficou muito bom, cara. O Marco André já com a cara toda... Agora teremos o torneio de pré-temporada e logo em seguida o jogo contra o Lanús, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, rapaziada. Vamos nos preparar nesse torneio de pré-temporada para chegar com tudo contra o Lanús. Marco André acho que já jogou contra a Juventus, né? Foi naquele... No último torneio de pré-temporada, só que a gente não fez nada. A gente estava jogando pelo San Martín e San Juan, né? Lembrando que eu estou jogando um ataque de novo. Passou ali. Bola um cara a cara. Faz o gol. E foi driblar. Pênalti. Pênalti. Boa. E não sou eu que mato, molecada. É o Gaibó. Fez o gol. Boa. A muita gente pediu para eu pedir a camisa 10. Mas, cara, eu joguei independente todo com essa camisa. Foi a camisa que o independente me deu. Eu não escolhi essa camisa. Então, como a gente está em reta final de independente, eu vou deixar essa camisa até o final, tá, rapaziada? É bom que a gente eterniza o número 17 quando a gente sair do independente. Ô, Rugani. Ô, Bernadette ficou. Mais um. Já estou enfrentando de igual para igual contra esses grandes zagueiros, defensores aí da Europa, hein, rapaziada? Mas não é o momento de ir para a Europa. Acho que eu vou ir para o Brasil, molecada. Ó, Ronaldo. Tira. Mas o Ronaldo faz um golzinho. Olha o... Ai, aí, Keline. Keline é chatinho pra caramba. Ó, Ronaldo. Olha aí, cana na cara do gol, goleiro. Passou sozinho lá. Ó, atrás. Ó, tem o Carinha lá no segundo pau. Foi mim. Ai, coisa que eu faço. Último lanço praticamente, hein. Ih, tirei do Keline. Ai, dá para ter levado e finalizar de uma forma melhor. Me tirou aí, rapaziada. 76 minutos, mas não tem problema não. Estamos vencendo. E a torneia de pré-temporada, né, rapaziada? O importante é chegar na temporada oficial e arrebentar. Será que dá para brigar pelo título? Eu acho difícil, mas vamos tentar. Ó, o primeiro jogo foi lá no Castelão. Agora, o segundo jogo é na nossa casa contra o Chelsea, né. Saímos lá do Brasil e viemos para a Argentina de novo. Bolão para o William. Bora. Higuaín, Caracá, Higuaín por cima. Golaço do Higuaín. Golaço, 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 golaço. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. O ataque vai. A cabeça é certa. Isso, meu garoto. O cabeçou certinho. É o Coliba ali. Apoia. Ai, pegou certinho, mano. Difícil jogar contra o Chelsea, hein. Boa. Boa. Caracara com o goleiro. É o cabadeiro. Marcou. Tá lá. Uma boa jogada, rapaziada. Olha o passo que ele deu. Ele deixou cara a cara. Aí eu bati colocado, tirando o cabadeiro. Ele sabe o gol da virada, hein. Eita. Ai, Coliba ali. Isso. Ó, deixou o Jorge ir pra trás. Coliba ali também. Ah, eu vou tentar dar o chute. Eu fui fazer uma jogada com o número 7 ali e deu cagada. Arrou. Oh. Que isso, cara? Tá dando carrinho em cima de mim. Ah, porque tu não buscou o chute, Mongoloide. Ah, o cara fez cagada. Se ele chuta, talvez dava bom ali, cara. É, rapaziada. Vai ficar pra última rodada, hein. A gente vai ter que ganhar do Barcelona e torcer pro Chelsea tropeçar contra a Juventus. O Barcelona venceu, então a gente vai pra última rodada ali, né. Jogando contra o Barça. E o Barça pode ser campeão. Se vencer a gente e o Chelsea perder, o Barça é campeão. Tá aí, mais um jogo dentro de casa, né. Esse torneio de pré-temporada aconteceu aqui na América do Sul. Um jogo no Brasil e dois na Argentina e dois em casa, né. Isso é bom porque a gente não vai precisar viajar tanto. Porque daqui a quatro dias teremos um jogo contra o Lanús, lá na casa do Lanús, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. E olha esse timaço do Barcelona. Messi, Pettersen, Canté, Arthur, Coutinho, Gusskates, Malcom, Van Dijk, Vidal, Piquet e Silêncio. Que timaço, rapaziada. Eles contrataram o Canté e também o Van Dijk. Eita, lelê. Vamos lá, fazer o nosso futebol. Lembrando que o torneio de pré-temporada, então não tem pressão nenhuma. A pressão vai acontecer ali na Libertadores, que é o nosso maior objetivo nessa temporada. Vamos, vamos. Isso. Vai em cima. Ah, Hernandes, solta a bola, Hernandes. Vai ficar reclamando, velho. Solta a bola, não é melhor soltar a bola? Para de reclamar, velho. Vamos jogar futebol. Aqui, ó. Ó, vamos jogar bola, ó. Ó, ó. Tá vendo, Hernandes? Tá vendo? Tá vendo? Não pedi essa bola, não, hein? Eu não pedi. Que isso, mano? Tremi na base legal agora. Eu pego a bola, tenho o Van Dijk e tenho o Canté. Aí chega o Malcom. Eu falo, ó, meu Deus, o que eu faço? Eu fiz cagada. Eita, falta. E vocês sabem quem é o rei das faltas, né? Olha, duas entradas. O rei das faltas sou eu. Vou botar em cima do Cantézinho, ó. Tá lá. Dois gols contra times grandes da Europa, hein, molecada? Olha o Marco André chamando atenção, hein? Ó. Falei, ó. Em cima... É, foi em cima do Arthur. Mesmo assim foi gol. Ai, o Arthur cá pro Gaibor que tá vindo atrás. Mano, o time tá jogando muito faltar. Mais um? Mais uma faltinha, hein? Ai, agora ele pegou. Ai, botou o Suárez, hein? Cadê você, Suárez? Olha o Messi ali, ó. É, jogando contra essa rapaziada aqui, ó. Inclusive, quero marcar o Messi. Olha aí, Suárez! Vai contra-ataque. Vem, vem, vem. Rápido, cara! Olha aí. Toca ou toca? Toca ou não toca? Toca ou não toca? Fecha de cagada. Ó o Messi. Aí, ó. Ó o castigo. Ó o castigo. Malco perdeu. Ó o domínio do pai. Eita, Cerro de Busquets. Eita, toma uma caneta ali. Outinho. Vai impedido. Voltar mais. Suárez. Cantê. Ah! Viu, tira que essa bola entrou, mano. Aí termina, rapaziada. Pela comemoraçãozinha. Marco André fazendo assim. A gente não foi campeão. Realmente foi o Chelsea. Mas a rapaziada tá cumprimentando o Marco André ali, né? Vocês viram que o Marco André tá criando uma moral boa, né? Claudinho da rapaziada. É isso aí. Agora, ó. Foco na Libertadores. O Chelsea venceu a Juventus. Ganhou aí o torneio de pré-temporada. Mas não tem problema, rapaziada. Enfrentamos Chelsea, Barcelona e Juventus. Três gigantes da Europa. Os artilheiros foram o Marco André e o Igor aí. Cada um com dois gols. E a assistência foi o Benítez ao lado de outros grandes jogadores. E olha a moral ali, molecada. A gente cumprimentando o Coutinho. Que moral, hein? Que moral, meu amigo. Agora acabou a brincadeira, rapaziada. Independente contra Lanús fora de casa. Lembrando. Primeiro jogo, um a um lá na nossa casa. Agora teremos o segundo jogo. Eu só não sei se tem um gol fora. Mas acredito que tenha, molecada. E aí a gente vai ter que fazer um golzinho lá na casa do Lanús. Será que vai ser possível? Eu espero que sim, galera. É o meu grande objetivo nessa temporada. Ser campeão da Libertadores. Pra depois sair do Independente e ir pra um novo país. Será que vai dar certo? Eu vou brigar muito. Voltar muito do início ao fim. E eu conto com vocês, hein? Deixando o like, compartilhando o vídeo. E vamos lá. Pra semana. E aprovechar sua condição de local para sacar ventaja na ida. Por lo que chega este partido con a necessidade de ganhar como seja. Mas claro, não será uma tarefa sencilla. En an absoluto, o conjunto local se faz forte em sua casa. E creanme que hoje o estadio é uma verdadeira caldeira. Senhoras, senhores, amigos do futebol. Já vivimos. Sentimos e desfrutamos a definição desta série. Uno dos estadios mais reconhecibles do futebol. Por estas tierras. Uma festa de color e futebol. E o estádio do Lanús completamente lotado. O clima de libertadores mesmo. Vai ser difícil. A gente precisa passar por isso. A gente precisa avançar, molecada. Boa. Isso. Falta. Falta. Ha, ha, ha. Amarelo, juiz. Amarelo. Ah, só vai conversar, juiz. Vai de brincadeira, né? Chama um VAR para expulsar ele, pô. Ai, caraca. Passou muito perto. O goleiro nem se mexeu. Aqui, já soco. Dá para ter feito o primeiro. Baixe. Uff. Aí, 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 aí. Joga aí. Aqui, ele me. Devove. Caraca. Ai, meu Deus. Na frente. Não no pé, cara. Boa. Vai. Tá lá. Fala quem tá aí. Poceta aí, ó. Para a torcida do Lanús. Calma. Calma, que o pai tá aqui, amigo. Ha, ha, ha. Ah, esse gol já tira uns 10 quilos das costas do time. Agora a gente vai jogar no contra-ataque sem nenhuma pressão. Porque a pressão agora foi toda pro time do Lanús. Pela vega, costa. Ai, tira, zagueiro. Pro segundo tempo, rapaziada. Tá bom. Eles trocaram uns a costas ali agora. Não sei quem é quem. Mas só sei que botaram marcação-pressão em mim agora. Bola. Oh, ficou. Ficou. Vai. Gol. Ha, ha, ha. Oh, Romero. Que jogada minha, molecada. Agora o Lanús vai ter que fazer 3 gols pra passar de fase. Ó, começou ali, ó. Aí parei. Chamei. Fui pro mano a mano. Deu drible e cruzei certinho. Romero falou, ó. Mais um gol. Paciel. Sai goleiro. Ó a saída. Pelo domínio. Carregou o marco. Tá sozinho. Tá cansado. Mas vai carregando até alguém chegar. Cortou. Deu certo. Vai cortar de novo. Driblou, meu Deus. Ele tá ficando pra trás toda hora. Ih. 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 Ih, tá jogando. Olha o golaço. Faz. Ai, pegou. Mano, esse cara foi humilhado pelo Marco André, o número 29. Pelo que essa bola não entrou, porque seria um golaço. Calma. Poiou. Devolveu. Vai. Eu tinha devolvido. O cara conseguiu interceptar ali o passe, né? Mas sem problema, rapaziada. Tamo passando. 89. Vai terminar. Uma classificação heróica pra gente. Fiz um gol ali que deu uma tranquilidade pro time. Depois o Romero foi lá com uma assistência minha. Ampliou. E matou o Lanús, molecada. Agora, ó. Vamos ver quem vamos pegar nas quartas de final, hein, rapaziada. O River Plate passou pela Católica. O Melgar passou pelo San Jose. O Colo Colo passou pelo Barcelona. A LDU eliminou o Flamengo. E o Palmeiras eliminou o Boca Júnior. O Badói Cruz passou pelo Serro. E o Juventude de La Piedras passou pelo Libertar. Agora vamos ver quem vamos pegar. E sim, meus amigos. Vamos pegar o River Plate. É mais um confronto argentino. Que beleza, né? Lembrando que a Libertadores é só em setembro. Vai demorar bastante. A gente vai jogar alguns jogos aí. A final da Supercopa, da Argentina. Depois teremos o início do novo campeonato argentino. A partir de janeiro a gente deve ir para um novo time. E um dos meus objetivos é sair da Argentina ganhando a Copa da Argentina. Porque eu fracassei na Copa da Argentina jogando pelo San Juan San Martín. E fracassei também no Independiente na última temporada. Então, essa pode ser a nossa última chance de vencer a Copa Argentina. Único troféu que a gente ainda não ganhou aqui em solo argentino, molecada. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Vejo vocês na quinta-feira. Tamo junto. Até a próxima. E fui! Tchau!